Hoje eu vou falar pra você de um mercado que saiu muito bem aí no último ano, durante a crise, que foi o mercado de casa e construção. Então eu vou trazer pra você aqui 11 opções de franquia pra que você possa ter em mente aí antes de tomar a decisão. Fala galera, meu nome é José Fugista, esse canal aqui é pra você que quer realizar o sonho do seu próprio negócio, não sabe muito bem onde você vai investir, que informação que você precisa de tomar uma decisão de investir na empresa A, B ou C ou no segmento A, B ou C. Então acompanha nossos vídeos que toda semana vai ter uma novidade pra você. Não esquece de se inscrever no canal e clicar lá no sininho pra que o YouTube te avise aí quando tiver um conteúdo bacana aí pra você. Bom, antes de falar das opções de franquia, eu acho que é importante trazer alguns números pra vocês, pra vocês terem em mente como que saiu o mercado de casa e construção e durante a pandemia aí, durante esses meses do ano passado, tá? Entre março e julho de 2020, ou seja, o ano passado, aumentou 5,5% de acordo com o ICVA, né? Ou seja, indicador de varejo da Cielo. A Cielo tem um indicador que chama ICVA que ele mede ali quantos por cento as pessoas aumentaram as transações e compras desse segmento, nessa categoria materiais de construção. Uma outra informação legal aqui pra vocês é da Neotrust Compre e Confie, tá? Que ele mede aí o comércio digital de insumos aí desse segmento de casa e construção, que cresceu no segundo trimestre de 2020, 32,5% frente ao mesmo período do ano anterior. Segundo a Anamaco, né, as lojas especializadas em revestimento, eles fizeram uma pesquisa, e 67% declararam que aumentaram as vendas durante a pandemia. E pra produtos básicos, aumentaram em torno de 46%. Então é isso, bora lá pras opções de franquia que eu trouxe hoje pra vocês. A primeira opção que eu trago hoje pra vocês é slideportas. Cara, slideportas eu já falei em outras portas, eu gosto muito de falar das lojas de portas, não em portas, ela não é especializada em portas básicas, essas portas que você compra em e-commerce, você encontra em home center, não é essa pegada não. Porque se for pra comprar essas portas meia boca, você vai em qualquer lojinha aí e você compra, você compra na internet, você não precisa de uma loja especializada pra comprar essas portas meia boca. É pra você comprar porta top. Qual porta top? Porta top de embutir no meio da parede. E não é aquelas coisas que, ah, a roldana, o sistema, pô, os caras trabalham com uma tecnologia incrível. Cara, você coloca a porta ali, você tem amortecedor da porta, não faz barulho, tem garantia. Um puta sistema ali mecânico por dentro da parede pra poder fazer com que aquela porta suma ali, né, e você ganhe espaço, né, de circulação. E muita gente quer comprar esse tipo de porta. Hoje você tem segmentos de classe A, que o cara quer uma porta dessa, porque fica chique, fica bonito, ele valoriza o ambiente. Você pega um imóvel que é muito pequeno, muito estreito, você precisa de espaço, também tem que precisar de uma solução dessa. Ah, é mais caro pra investir. Sim, lógico que é mais caro. Tudo que tem qualidade, tem tecnologia, é mais caro. Ou você compra um iPhone e você quer pagar 100 reais. Não existe, meu amigo. Então, ou seja, você tem que colocar a consciência aí e saber que qualidade tem preço. E aí, na minha opinião, é uma grande oportunidade que você pode ser pioneiro investindo pouco, tá? Vamos pros números. Investimento inicial a partir de 99 mil reais. Dentro desses 90 mil reais, já tem 30 mil reais de taxa de franquia. O Royalties é de 5% e o faturamento médio é em torno de 85 mil reais. O prazo de retorno, a partir de 6 meses. Olha só, em 6 meses se retorna o capital. É um negócio bem interessante. Se você quiser ver mais informação, vou deixar aqui o link na descrição pra você entrar em contato com o pessoal da SlidePortes. A segunda franquia que eu trago hoje pra vocês é Descomplique. Também já falei do Descomplique em outros vídeos. A Descomplique trabalha em descomplicar a vida das imobiliárias e dos inquilinos que querem devolver os imóveis pros donos dos imóveis. Fala, não me diga! Então imagina o seguinte, você contratou um imóvel, seja ele comercial ou residencial, você alugou, e agora você precisa devolver esse imóvel. Pô, tem até todo aquele problema, né? Aquela encheção de saco, aquele tempo que você acaba perdendo. Tem que contratar o pintor, a parte elétrica, aí você chama imobiliária, imobiliária V, fala pra você mudar isso, mudar... Bom, enfim, fica naquele lenga-lenga, naquela demora, você perdendo tempo, perdendo dinheiro, você acha que vai sair mais barato desse jeito, e aí você não coloca na ponta do papel que vale a pena você contratar uma empresa especializada. E a Descomplique é a primeira empresa especializada nesse tipo de serviço. É verdade. Pra quem que serve? Serve pra você que gosta desse segmento, e serve pra você que tem, eventualmente, uma imobiliária, ou conhece bem desse mercado imobiliário, sabe dessa dor desse mercado, pode sim ser um franqueado da Descomplique. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de R$ 55 mil, dentro desse valor já tem R$ 30 mil de taxa de franquia, o valor total que você vai investir é R$ 55 mil, tá? Tem 2% de ROID sobre o faturamento bruto, faturamento médio mensal em torno de R$ 42 mil, e o prazo de retorno é em torno de 12 meses. Também vou deixar o link aqui na descrição pra que você possa entrar em contato com o pessoal da Descomplique pra saber mais informações. A terceira fraquia que eu trago hoje pra vocês é a Casa do Construtor. Se você já deve conhecer ou se não conhece, você já deve ter visto, ou se você não viu, você tem que pesquisar pra conhecer. Que a Casa do Construção é uma das maiores redes aí de locação de equipamentos aí pra esse mercado de construção. Então, exemplo, você precisa ali de um equipamento, até esqueci o nome do equipamento, que bate a massa ali, que faz o concreto ali, faz o cimento, etc e tal. Pô, você pode locar esse equipamento, você não precisa comprar esse equipamento. Tudo que você precisa pra obra, eles fazem a locação desses equipamentos pra você ou pro seu cliente, né? Eles têm mais de 300 lojas no mercado e eles lançaram um modelo novo, que agora é o Store & Store, que você monta uma unidade dentro de um outro estabelecimento. Às vezes você já tem lá uma loja de material de construção na sua cidade, que tem um espaço lá que você pode colocar uma casa do construtor lá dentro. Vamos pros números. Investimento inicial a partir de R$370 mil, o Reuters é de 8% sobre o faturamento bruto, faturamento médio mensal em torno de R$90 mil por mês e o prazo de retorno é de 36 a 48 meses. A quarta opção que eu trago hoje pra vocês é Solution Energia Inteligente. Você que quer trabalhar nesse mercado de energia solar, cara, energia solar com vários tipos de aplicações, tá? Você tem energia solar pra residência, pra comércio, pra indústria, pro agronegócio, enfim, eles têm projetos aí pra todo tipo de situação. Você coloca lá as placas de energia solar pra poder gerar energia, acaba tornando todo o processo um pouco mais sustentável, né? Menos dan... 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 danoso? Que dano... que prejudica menos o meio ambiente e também você acaba economizando dinheiro porque você acaba gerando energia e não precisa pagar aí as distribuidoras de energia elétrica. Existem algumas redes de franquia de energia solar aí espalhadas no mercado. A que eu recomendo é Solution Energia Solar. Vamos pros números. Investimento inicial a partir de R$270 mil, o Reuters é de 5% sobre o faturamento bruto, o fundo de propaganda é de 1,5%, o lucro estimado é em torno de 15% sobre o faturamento e o prazo de retorno é em torno de 12 meses. Eles acabam desenvolvendo um outro modelo smart aí mais barato que é até R$100 mil de investimento total. Se você tiver interesse, clica aqui no link da descrição que a equipe vai passar pra você aí todas as informações sobre a Solution Energia Solar. A quinta franquia que eu trago hoje pra vocês é o GoFran que trabalha com artigos aí pro lar, né? Pra casa, pra sua casa, né? Então você pode ter uma franquia de venda direta aí de artigos pro lar. Vamos pros números. O investimento inicial é a partir de R$60 mil, a taxa de franquias é R$40 mil, o Reuters é de 27% sobre o valor dos produtos comprados, o faturamento médio mensal é em torno de R$30 mil e o prazo de retorno é em torno de 12 a 36 meses. E a sexta opção que eu trago hoje pra vocês é a ValeSafe, que é uma empresa de franquia especializada em equipamentos, equipamentos de proteção individual e também equipamentos de proteção coletiva, pra empresas aí e também pra pessoas físicas. Você vê que tem rede de franquia pra tudo e pra todos os bolsos, pra tudo quanto é tipo de situação, hein? Pra EPI, meu. Tem uma rede de franquia pra EPI. Olha só que legal. Legal por quê? Legal porque se você conhece esse mercado, você sabe da dor, você sabe da necessidade, provavelmente agora, nesse momento, você tá enxergando uma oportunidade. E segundo eles, a lucratividade média de um franqueado é em torno de 20% sobre o faturamento bruto. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de R$150 mil, a taxa de franquia é de R$30 mil, o RODS é de 3% sobre o faturamento bruto, o faturamento médio mensal é em torno de R$90 mil e o prazo de retorno é em torno de 18 meses. A sétima franquia é uma franquia que se chama Protege Pisos, que são especializados aí numa tecnologia pra reduzir o barulho, o impacto e proteger o piso ali durante a obra, durante a reforma. Ela é ideal aí pra vender esse tipo de serviço pra consultoras, por exemplo, ou pra empreiteiros que estão reformando, por exemplo, um prédio comercial, né? Você quer fazer menos ruído aí, ou quer, enfim, você vai pintar, você quer fazer algum tipo de reforma, você pode contratar essa empresa pra esse serviço, pra poder proteger esse piso contra qualquer tipo de situação ali que pode danificar ele. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de R$50 mil, a taxa de franquia é em torno de R$30 mil, o RODS é em torno de 15% sobre o faturamento bruto, o faturamento médio mensal varia em torno de R$10 mil, a R$50 mil por mês, e o prazo de retorno é a partir de 12 meses. A oitava franquia que eu trago hoje pra vocês é Lily Bee, que é especializada em fazer quartos de bebê. Então, se você tá nessa jornada, eu já passou por esse momento, você sabe que, às vezes, é meio complexo e difícil esse processo aí. Eu mesmo, quando minha esposa tava grávida, me bebeu a filha uns 5 anos atrás, aliás, 6, né? Pô, bicho, uma mulher fica insana, né? Quer que você pinta o quarto? Eu mesmo nunca tinha pego num pincel, né? Eu tive que aprender a pintar. E sabe como é que é, né? Que um profissional, um amador faz o serviço, ficou tudo meia boca lá, cheio de defeito, etc e tal. Às vezes, se você tem dinheiro, vale a pena você contratar uma empresa especializada que te entrega ali o quarto pronto, completinho ali, pro seu bebê utilizar ali, usufruir daquele conforto. Além disso, eles vendem aí a partir de roupinhas e outros produtos aí do universo do bebê. O ticket médio deles é em torno de R$20 mil, olha só, eles entregam de fato uma solução completa pro cliente final. Vamos pros números? O investimento inicial é a partir de R$350 mil, a taxa de franquia é de R$50 mil, a taxa de royalties é de 5,5% sob o faturamento bruto, faturamento médio mensal em torno de R$130 mil, o prazo de retorno é em torno de 24 a 36 meses. A nona franquia que eu trago hoje pra vocês é a Block.on, que é uma rede de franquia especializada em fazer bloco pro mercado de construção. É isso mesmo. Isso mesmo que você tá escutando. Fazer bloco pro material de construção. Existe franquia de tudo. Essa é a prova que você precisa pesquisar antes de tomar a decisão, porque se você gosta desse segmento, tem essa oportunidade pra você. Bom, eles têm todo lá um processo, uma metodologia, uns equipamentos já que são patenteados. Você já recebe tudo mastigado ali pra você já sair executando na sua região, na sua comunidade. Segundo eles, esse modelo de negócio gera em torno de 30 a 35% de lucratividade sobre o faturamento bruto. Bom, pros números? Investimento inicial a partir de R$85 mil, a taxa de franquia é de R$69 mil, o RODS é de 5% sobre o faturamento bruto, faturamento médio mensal em torno de R$80 mil e o prazo de retorno é de 7 a 9 meses. A décima franquia que eu trago hoje pra vocês é Living Floor, que é uma empresa especializada, uma franquia especializada em acabamentos e revestimento. O franqueado tanto trabalha na parte do projeto, quanto na execução desses projetos também. Bom, pros números? Investimento inicial a partir de R$170 mil, a taxa de franquia é de R$25 mil, eles não cobram o RODS é isento, faturamento médio mensal em torno de R$30 a R$70 mil e o prazo de retorno é de 18 a 30 meses. A décima e última... A décima primeira e última franquia é Austral Austral Saúde Ambiental. Tem mais de 30 anos de experiência no controle de pragas. Eles já ganharam mais de 18 vezes o prêmio de excelência da BF, que é um bom indicador na hora que você estiver buscando franquias, busque aquelas que têm selo a BF, que têm... Enfim, que são associadas a BF, que não que seja uma garantia de sucesso, mas que significa que pelo menos ali seguir o protocolo, os requisitos mínimos pra que você possa ter sucesso dentro da sua franquia. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de R$187 mil, a taxa de franquia é em torno de R$42 mil, a taxa de RODS é de 10% sobre o faturamento bruto, o faturamento médio mensal é a partir de R$48 mil por mês e o prazo de retorno é de 18 a 36 meses. Espero que você tenha gostado desse vídeo, vou deixar duas opções aqui pra você pra que você possa ter mais informação, mais conteúdo onde tomar uma decisão tão importante da sua vida. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço e até mais. Fui!